Eu sei que estamos passando por um período difícil, onde você deve estar estressado e procurando uma válvula de escape. Mas acredite, pessoal, acredite, a válvula de escape não é enfiar uma mandioca no boga. Veja só vocês essa notícia aqui, Brasil. Vou anotar aqui, peraí, ó. Veja só vocês, Brasil. Vamos lá. Notícia de última hora, ó. Um paciente que não foi identificado para preservar sua imagem, é claro, foi hospitalizado no final de semana em Itamarajufo, cidade do extremo sul da Bahia, depois de usar a mandioca como um brinquedo sexual. De acordo com informações, o paciente que é morador do bairro Novo Prado, deu entrada na unidade hospitalar da cidade, após ter introduzido no seu ânus uma mandioca com espessura de 10 centímetros, eita porra! Olha o tamanho da mandioca! Ah, não, não vou mostrar a mandioca não, que parece com a rola, o YouTube pode identificar. Após ter introduzido no ânus uma mandioca, tá porra! 40 centímetros, velho! Tá porra, mano! 40 centímetros, maluco! E 10 de largura? Caralho, velho! E aí? Ainda segundo informação, a cirurgia de remoção dos pedaços da raiz foi realizada por cirurgiões do Hospital Municipal de Itamarajufo, durante a madrugada dessa segunda-feira, dia 30. O paciente passa bem, se é pera das lesões da cirurgia. E já falou que na próxima ele quer o PP no japonês, que é mais fininho e mais liso. Deixa aí nos comentários, pessoal, o que que vocês podem usar pra não quebrar lá dentro. Já falaram aqui, o tubo de Rexona não quebra. O que que você acha? Caralho, velho! 10 centímetros de espessura e 40... Ah, puta merda, mano! Puta cara guloso, velho! Caralho, mano! Como que não ia quebrar o trem dele?